E aí Tchau, tchau. 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 com um bala de surteis, com um bala O que é isso? óbvio né oi e aí a problem state e aí rica e aí briga oi o o e meu produto servei e me faiba em massur mais arrarrar certo O que é isso? a vada que a ok 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 é isso é isso é isso é isso é isso é isso tudo é isso seu seu Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?